As revoadas acontecem por regiões. Aqui vocês têm, por exemplo, a região norte e parte da região nordeste. As revoadas que acontecem neste local, nem dentro deste retângulo, as revoadas costumam acontecer sempre entre setembro e abril. Porém, há uma característica um pouco diferente. Na região norte, é comum acontecer mais de uma revoada, ok? Mas vamos trabalhar aí. Essa região, a revoada acontece entre setembro e abril. Aí nós estamos na região nordeste, ou seja, uma parte da região nordeste. Nessa parte que vocês estão vendo aí, neste retângulo, nessa parte aí, a revoada acontece entre dezembro e abril. O outro local que nós temos é como se fosse o centrão do Brasil. A região centro-oeste, parte da região nordeste, a região sudeste, tá bom? Nessa região, a revoada acontece entre os meses de setembro a dezembro. Na região sul, a revoada acontece entre junho e dezembro. Vocês estão vendo aí o mapa do Brasil, aonde vocês podem visualizar em qual época do ano acontece a revoada. a revoada acontece entre os meses de setembro. E aí Obrigado.